Olá, vamos conferir o que é notícia nesta quarta-feira, 21 de agosto de 2019. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma reunião sobre privatização de empresas públicas. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, vai debater o combate à pirataria. Nesse evento ele deve assinar um protocolo de intenções sobre o assunto. Já o Supremo Tribunal Federal julga ações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. E o Congresso discute o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2020. Antes, os parlamentares têm que votar 14 vetos que trancam os trabalhos. Na Câmara, ocorre a discussão sobre posse e porte de armas de fogo e munições no país. E em Salvador, acontece a Semana do Clima da América Latina e Caribe. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deve participar do evento. Essas e outras informações você confere também na Agência Brasil, na TV Brasil, nas Rádios ABC e também nos nossos sites e nas nossas redes sociais.